Fala baixinho Sabe que a gente não escolhe hora e nem lugar Se confunde com a vontade de comer Você me olha, morde os lábios pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a pera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca pro rugido, não escapo o rio Se alguém nos pega, é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação, a gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão, quatro paredes e nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo em febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo em febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma, devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe E a gente não pode queimar você Mas quando bate a tentação, a gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão, quatro paredes e nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo em febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, pele na pele Suor pingando, corpo em febre Você em transe, sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Fala baixinho que ninguém pode saber Fala baixinho que ninguém pode saber Fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho Fala baixinho que ninguém pode saber